O tatrário vai formar xô e rende, vai ter uma espiritual e educacional. Tchau, domingo, mais ainda com nature. Tchau, domingo, e no meu amor, vai ter esse do seu, tchau, domingo, mais ainda com nature. Aqui, lá. 94.5 FM Não perdeu. Não perdeu. Não perdeu. Não perdeu. Não perdeu. Deus está aqui, Tão certo como o ar que respirou Tão certo como na manhã se levanta o sol Tão certo que quando oi a água ele me pode ouvir Deus está aqui Tão certo como o ar que respirou Tão certo como na manhã se levanta o sol Tão certo que quando oi a água ele me pode ouvir Estás aqui, Senhor Estás aqui, Senhor Estás aqui Te puedo sentir Siempre estás Estás aqui, Senhor Estás aqui, Senhor Estás aqui Te puedo sentir Siempre estás Estás aqui Tão certo como na manhã se levanta o sol Tão certo como o ar que respirou Tão certo como na manhã se levanta o sol Tão certo que quando oi a água ele me pode ouvir Estás aqui, Senhor Estás aqui, Senhor Estás aqui, Senhor Estás aqui Estás aqui, Senhor Estás aqui, Senhor Estás aqui Te puedo sentir Estás aqui, Senhor Estás aqui Estás aqui Estás aqui Estás aqui Estás aqui Novento e quatro Em ponto cinco É Féu Novento Un cordial saludo Na água Cuna É momento Aqui Estás aqui Estás aqui Estás aqui Estás aqui Estás aqui Domingo Mais Estás aqui Unite Um dia novo Motivo para nos Estás agradecido Já nos está Na pinta e dois De novembro De aia Pinti Com esta nota, com um rápido dia na nota vai indo. Awe, mais que claro, nos empapou nos encorajamento espiritual e mais a que rato nos topou de dia. Nos encorajamento espiritual de Awe, nos que encorajado para realizar o que Deus quebrou a cor. Então, para acompanhar-nos, tem tratamento de tema aqui, nos junto conosco, awe, mais queira, nosso irmão, Aaron Gulbay. Aaron, bom dia, danke pra ti. Bom dia, bom dia, gente. Bom dia, bom dia, tur, oyente, tanto de rádio e de mídia social, Facebook, etc., etc. Deus me ensina a nós, cada um, awe, menina, ora conosco, vamos desarrollar um tema, com a papia, de como Deus vai broma conosco. Deus quebroma conosco, não está se juntando, não é verdade? Amém, amém, amém. Pensei mesmo, Deus queba nos permitir, dame, passou. Deus que usa a nós, para nos viver, quizás, consciente ou inconsciente, nós vamos realizar esse, então, olha, e não tem oportunidade para broma conosco. Assim, amém. Agora, nós vamos pedir broma. E que conosco a papia? Nós agora, nós vamos pedir broma, broma de um Senhor, óbvio para o Senhor que broma conosco, turco, oyente, na Renata, turco, cerca de Deus, para começar com a Sua Palavra. Amém. Se Deus, a Palavra não está para existir, de paz, nós, tampouco, não está para existir. Amém. Então, me tem um versículo para nós começarmos, abrir programa bonito com a gente, botar ele de um Salmo, não? Salmo 119. A propósito do Salmo, aqui, o Salmo, também, meia de Bêbos, não sabe? Sim, né, 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 meia de Bêbos. Antes do Salmo, de mais largo, dame? Sim, correto. Quando botar ele de um versículo 85, é, talvez, assim, aqui, Boa palavra está com uma lampa para a minha pia e uma luz para a minha camina. Mera, aqui, com a Palavra de Deus, está vai errar, assim, de nossa vida, ora, quando nós temos como uma lampa para a nossa pia, ora, nós estamos noveno, e, de um dia, está com uma luz para a nossa camina. Nós vamos abrir programa com a Palavra de Oração. Tata, bem-vindo a nossa agradecida, um dia mais, Senhor, como uma luz para a nossa camina para a minha pia e a Palavra. Bendicionar-nos cada um, a bem-vindo, agora, com a nossa pia e sobre a tema, e liga a voz, o Santo Espírito, por guia-nos, da mais claridade para nos compreender onde a nossa palavra, a ave, como a Tata, e a paquia, como a Tata, que broma conosce. Amém. Ok. Nossa, vai errada, nos tema, com a Tata, que broma conosce. Ok. Nossa, vai errada, nos tema, com a Tata, que broma conosce. Com a Tata, que broma conosce. Amém, amém. Nossa, acaba de ler, agora, a palavra de Tata, que é a Palavra de Deus, está um lamp, para nós, cada um, a sua pia, e uma luz, para cada um de nós camina. Ora com a amém, como está tendo a Palavra de Deus, cada vez tem um problema, com nós, não está brincando a conta da Palavra. Seguro, ora com nós, um, não conhece, ora com nós, não está familiar com a Palavra, é, 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 nossa, costumadora, está de Bebel, então eu não conheço, entende? Está aí, tal coisa, como está aqui, está robada. Bebel, eu não conheço, ai, que Bebel, não conhece, como você tem que ir a botar, ai, aí, em versículo, para ler, pero, bom, não está claro ainda, para aceitar, mas, porque tem uma vida, está viva, para acostumbrar, viva, como é que me diz, é, gelo, vou falar para pedir Palavra de Deus, vou para pedir, Deus me ensinou a cada um, para nós, está vivando a vida de Deus. Então a palavra está chegando a nós, está chegando o caminho, é a palavra que começa a se alugar. Cada vez é a palavra que está em consciência, é a palavra que está em consciência. Então, quando está começando a apontar o mesmo, se você está em minha esposa, se você está em minha alma, eu tenho o querer em Deus, então eu estou querendo em Deus, mas eu estou vivendo a palavra. Tem algo que está em uma vez. Ou o Deus está comprando como eu estou vivendo, ou eu estou vivendo com a minha alma, eu estou vivendo com a vontade de Deus. Então nós mesmos é para sempre o resultado de nós salvadores de Cristo Jesus. Nós somos Cristo Jesus, guarda bom, e a vir no mundo, vir de carne, de carne pecaminosa que nos torta aqui, viva e vida, que Deus propõe para cada um de nós viva. Agora com o Adão nos promete para a gente na faia, e como o segundo, Adão vem viva e vida aqui, soporta todo tipo de tribulação, todo tipo de perseguição, todo tipo de isla, todo tipo de zundra. Nós mesmos por mim era, e lesa, ora com o nosso, ora com o nosso lesa com ela, guarda o escopi, pati, bofta, na dale moqueta, na zoipe, todo tipo de isla que não, o pedi nossa visa, não está me perguntando como está aqui, para o qual o Cristo aguanta, não é nenhum mundo, não para oante, mas o Cristo aguanta e saque para a humanidade, completo, entera humanidade. Talvez se Deus avisa, passou me lastimando o mundo, assim na tanto, era do nosso unigênito, o Cristo Jesus. Para nós não vai perder, mas Deus tem vida eterna. A todos nós, o Senhor, nos vemos, Jesus está pesado, e o qual o que está pesado, e o que está pesado, até a cruz colocando em uma madeira e toda a gente, a gente está pesando o que está esclavando, e o que está esclavando o que bate na sua corpina, na sua mão, na sua mão, e na sua mão. Mas Cristo não morreu para isso. Cristo morreu para o amor que tem para a humanidade. É isso que Deus amarei a Cristo. É amor que tem para a humanidade. A humanidade mesmo atraicionou. Seu povo atraicionou. Entre eles na Caifás, os romanos. O caminho do Cristo morreu. O caminho do Cristo morreu. Falando sua última roceia. Agora, quando você está falando, se está falando de Cristo, vai, etc., etc. Cristo te fez sua cara, sua última força. Te fez sua cara, então te diz, tata, tata. Que copa que passa a dormir. Mas trobe, não conforme sua própria vontade, mas conforme tata sua voluntária. Morrendo, calando sua lastra roceia. Jesus está cumplindo sua voluntária e sua tata. Então, ele nos dá mira de nossa vida diária. Também Deus que, para nos dar sua voluntária, prevalecer de nossa vida. Por isso. Viver a nós que assim você vai nos esforçar. Segura, segura. Amém assim, mas não. Segura, segura. Quando ele nos dá para que tu consultar com Deus, tata. Indique a minha direção para o meu pai. Que realmente dê-me. E essa própria coisa. Então, eu vou te dizer que isso é muito importante. Não é nada. Mas o que acontece? Nosso picture é que tem vida de nós mesmos. Nós familiares. A gente que nos conhece. A gente da lanta me entra. E te diz. E te veja sua oração na tata. Ele faz sua oração, mas se mora e parar. Boom! Não é nada dura nem importar nem um minuto. E aí vai a lanta. A gente vai adorando. Mas essa corda é uma. É uma oração. Mas essa corda é uma coisa que tem vida. É uma coisa que tem vida. É uma coisa que a gente tem vida. É uma coisa que a gente tem vida na trabalho. É uma coisa que você não goste. É uma coisa que você não goste. Todas coisas elas são cargas para a pessoa. Então o que acontece? É uma oração que sois. Mas a coisa que você esquece. Deve pedir a Deus que ora você na trabalho. Porque é o caminho que tem mais turbulência. Então, estou bem aqui, estou bem cansado. Estou carregando isso, e agora eu estou falando para você. Eita, agora eu estou falando para você. Para você também, você está em contato com a família, para em contato com a família, para vir a pessoa que está passando, e a questão de vida, para ajudar as pessoas. Então, eu estou com vocês, a minha família, nós vamos lá em oração, nós estamos com você, para que o Senhor verdadeiramente conectar, agora eu vou estar conectado com o Senhor, Não, não. 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 Não. Não, 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 não. não. Não, 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 não. 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 não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. 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 não, não. não, não. 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 não, não. 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 não, não. 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 Quando eu me entregava a minha vida na Cristo, eu me pude vir na escola. Eu me gostava de pegar o canto, pois eu te amo. Mas não me fico, eu te amo. Mas eu te amo, eu me dirigi para os cantos. Quando eu me assine, eu me pego que eu te esqueci de falar. Eu me pego que não me deixo. Agora eu me estudei a palavra e me livrei para lá. Uma vez que eu fui ler um artigo, um artigo que explicava que carne e porco é o que não era bom. Agora eu fui ler a Bíblia e compro que carne e porco é um fã de todo mundo. Porco é uma bestia que todo tipo de porcaria come. Então, eu sou um porco que se eu vou olhar uma muralha blanca, sempre está chegando e se você gostar de porcaria. Esse é um porco. Então, eu tenho uma experiência com maldade e compro que não estou a comer porco. Mas eu quero ver a vida linda. Mas estou a ver a pesca que eu estou a repostar e eu pensei em mim para o Papa. O Papa é uma pessoa que está a pensar. Se eu estou a ver a Bíblia, eu disse que não. Mas é a Palavra de Deus. Mas eu vou ter uma prática. Então, eu vou ter uma prática para reparar isso aqui. Agora, quando eu tenho uma vida em Cristo, eu estou a ouvir coisas que eu vou falar sobre o mundo secundário. Eu estou a tocar uma banda, todas as coisas. Então, eu gosto de música. Você ouve? Gosto de música que você vai? Porque eu faço todas as coisas que eu estou a preparar, mas eu estou a preparar com uma perda de interesse de coisas. Então, você não está a mim. Eu me mando avisar. Agora que eu tenho uma vida em Cristo, eu estou a tocar, eu estou a tocar, eu estou a tocar. Eu estou a tocar, eu estou a tocar. Eu trabalho de forma automática. Para sombra de cor. Para sombra agora com o Espírito de Deus. Como esse diabo. E eu me mando adotar a fé com você. Então, eu estou a ouvir. Quando eu falo, eu não estou a aceitar Cristo. Não estou a pedir a Deus. Não estou a pedir a Deus. Não estou a mandar prática. Não estou a tocar. Eu não estou a pensar. Como você está, eles vão se eles acharam aqui. Hão só as estatas a dizermonia. E eu não авioso. Não estou a darảns na casa de Jesus. Eu trabalho de igreta. Não do problema. Mas não assim, eu falo, eu estou a andar e vou dar minério. Então, eu estou a cantar, se eu falo o tempo. Mas se eu falo, eu não eu tenho força. É a fortaleza de Cristo. Amém. Amém. Então, você está dizendo em turcos como está. Também se diz o meu papo, ou o meu irmão, começando a dizer em Hechos, para ver o Espírito de Deus, para ver o nosso Senhor está guiando-nos para que nós possamos chegar para o qual nós possamos chegar. Agora, vem o Daniel. Para ver, nossa corda é parte de uma imagem de ouro e forno caliente-caliente. Outro amigo aqui, Sadrach, Dado momento, Nabucodonosor é rei, há um sonho. Ela é um sonho, então Dado momento, Daniel explica o sonho e o sonho é danificado. Então, a estatua está a partir de quatro pilas. O homem que abriu assim, contento que ela é sonho, para interpretar o sonho na sua favor. Ela traz uma imagem de seu mês, de ouro de cabeça de pia. Então, ela chama, entretas congregações, entretas, 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 e agora, ela traz uma multitud, entretas regiões. Agora, quando a música toca, trompeta na zona, entretas, tem um povo aqui, tem um bairro para mim. Então, no momento, ele faz um povo bairro. Então, eu tô falando quando O hetero também é o Hebreu. Quando eu não sei o que vai em Pabilônia, terremessado pra você. Então, quando eu tô falando, eu tô falando, eu tô falando, eu tô falando, gente, eu tô falando, eu tô falando. não passam, não vão matar, etc. E aí está vindo e está lendo de fúria no Daniel 3, versículo 23 e agora ele lendo de fúria e de rabia nós vamos começar a dar uma ordem para três e sadra, mesa e abertes e conseguirem. Então vamos lá, que é o terceiro lado e direi nós vamos começar a contestar e avisar-nos, sadra, mesa e abertes, a verdade que você não serve meu Deus não nem adorar a imagem de ouro com minha lanta. Agora, se no momento que você tem o sonido de cacho, flui, tamborim, arpa, salterio, doodlesack e toda sorte de música você está disposto para tirar o seu corpo a boca e adorar a imagem com minha traga mais sabão. Mas se você não adorar a imagem você vai retirar me sorra de um forno de candela caliente, caliente. E que Deus tem que pôr livre para mim. Ele dá uma clemencia na minha vida, ele dá uma clemencia, e, ele dá uma clemencia, ele dá uma música, ele dá uma música, e, ele dá uma música, ele dá uma e, e, ele dá uma clemencia, e, ele dá uma coisa, ele dá uma história, ele dá uma maneira, como conviciente de Deus. Então, ele dá um número 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 que o nome é falso, que o Deus é falso, e então, ele vai falar que ele vai falar sobre o que ele quer dizer, mas ele vai falar muito forte, mas ele vai falar muito. Então, ele vai falar com a gente, e agora, ele vai falar com a gente, e então, ele vai falar com a gente, e então, a gente vai avisar, na versículo 16, Oh, Nabucodonosor, Nós não tínhamos que não tínhamos a contestar esse assunto aqui Imaginámonos, três muitos anos da própria assinante como rei Mas vamos ver Deus avisava bem sem medo bem sem medo de ter coragem Mas se tínhamos Deus, quem de nós serve, por livrar nós for de forno de candela caliente, caliente e ele livra-nos for de bom, o rei até o meu custo aqui Agora o rei quer que o que está suficiente quando eu fiz a rei, não fiz a rei guarda-me, assim é convincente Mas até se ele não faz esse seja seguro, o rei que nós não vai servir o Deus dan me adorar a imagem de oro como alanda que nem até se acaso Deus não ajuda não 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 tínhamos a rei não tínhamos a rei não tínhamos a rei quando nós não tínhamos a rei envidia, envidia odio etc. então manda e o servidor dizia se forno sete vai mais caliente agora que Jesus não tínhamos a rei não tínhamos a rei agora o servidor não tínhamos a rei agora que nem amorte que Jesus não tínhamos a rei não tínhamos a rei não tínhamos a rei notificado que estranho aqui não tínhamos a rei não tínhamos a rei não tínhamos a rei Um decreto novo, devemos ver o que está aqui, sabe um decreto que dizem que quem copa a blasfêmia quando é rei, é dios, é três, não é aqui, não vai matar. Agora, de como, o pediado está comprando, é considero que está aqui como uma história. Sim, sim, correto. Agora, Deus vai passar. Já vamos chamar a canela de vidas, como a canela de vidas de Bêblos, representando a palavra de Deus. Quero dizer isso aí? Sim, porque nós temos uma canção de vidas de vidas e de vidas de vidas que é a canela purificada. Correto, correto. a palavra de Deus sim, talvez esse é o encorajamento aqui também, para nos tornar comida e alimento eu sou assim, eu vou querer como o porco, eu não trabalho em Jeremias 23 Jeremias Jeremias 23 tem de que a palavra de Deus a palavra de Deus, em versículo 29 Mi palavra não da maneira candela Senhor está declarando agora que eu vou vou refletir um rato agora que Abraham também vai sacrificar seu na esfera de Moria então eu tenho dois povos então eu vou refletir um rato com a candela a candela representa a palavra e a cuchu representa a espada de dois filhos que eu vou mostrar na esfera que eu tenho vida de Cristo Jesus agora eu vou começar a compreender o bêbel assim aqui o bêbel deve ser fácil então eu vou reparar que eu não tenho nenhum paquico nós não encorajamento a palavra do Senhor para nos confiar em Jesus agora eu vou o bêbelo e o bêbelo então eu vou vir aqui até a cerca de um bêbelo não me lhe nunca me lhe com um grátis cabelo e o bêbelo que eu ganho aqui para estar olhando nada de constrangado eu vou vir aqui para o bêbelo purificar a palavra no nosso coração então eu vou lhe dar a nós como homens e moenam sincero com a raça e o trabalho do Senhor Senhor que quando ele pensa em nós sem ele vim pretender que ele não está buscando o direito para a zona roubez não está buscando o direito então eu vou mostrar o bêbelo coríntio 10 versículo 31 Pablo te diz a cena anto seja que vós come o bêbelo o kiko que vós está assim assim turpa e glória de Deus é isso de 1 Coríntio 10 versículo 31 ok que vós te diz que vós que vós é isso que vós o bêbelo que vós te diz para seja que vós te come bebe assim para turpa glória ok me dá bebe meu ron me dá bebe meu whisky me dá Kiko me dá comer porcaria para me dá senão glória de Senhor então se vós compreender é glória de Senhor é glória de Senhor é glória danificar é presença de Senhor correto então nós vamos dizer que não assim nada nós vamos colocar outro para identificar para compreender até nós vamos viver mesmo que nós não é certeza e consta com outro compreendimento para sombra pode ter um cita junto pode ler de maneira que está combinado é história de Yop também como presidente de Amor ele estava aperturado para Kiko e agora está assinando P.K.C.E. aqui nos tour me acorda um val me termina isso aqui wow se me termina isso aqui para mostrar algo a me com ele que mande um opi é como de música me tajo um ele toca bass pero nunca me know me pese assim que arrace mim mesmo um músico famoso sabe como é ele para mim não me gosta de música então nunca me dava favor com ei vai tocar aqui com ele se quer botar aqui não nunca me dava assim agora tem um dia me se tocar com um par de amigos que me deu piloto que nos está hundo para nos tocar com Virgilia quando me acordar com simão para mim com essa mexica piano um dí aqui o reglador eu estava aqui estando tinha certa musica tinha hora me busquei para basso e tono me com me quieto me sentia me quieto me estava com piano pingan pingan ah tono e me acordar de uma irmã sua gente estava amada pedi nós tocá alabanza etc. para consuelo etc. e dão uma palavra chiquita o nome da quara mabai e ori dor e romã ombro O bebê estava tocar piano, não estava na pôr, não estava na guitarra, não estava na pôr A gente tinha um amigo, um amigo que não estava muito, que toca a harmonia, uma sinfonia, Suleimani Então, eu disse, né, você aqui, quando você passa a mim, eu quero ir, sim, mas se eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir Isso é um tipo de passador que não tem mais silueta, nós dois sonhos Então, eu disse, não, eu disse, você agora, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir, eu vou tocar a música Então, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir eu vou tocar a música E como você pode aprender a aprender, a aprender a aprender e a aprender a aprender. Então o nosso é que eu conhecia como uma grande, um amigo de Cristo, etc. Então você pode aprender a aprender, a aprender a aprender, e a aprender a aprender. eu estava nos acordados. Agora ela estava com a irmã, e comi, e quando eu estava com a irmã, eu estava com o ar e pedi, já era uma ducha. Aí eu estava com água, mas eu estava com a irmã, mas eu estava com a irmã, porque não estava com a irmã, mas eu estava com a irmã, e me disse, que a irmã não era com isso. Uma semana depois, E depois eu sou seletor com Virgilia, no ano e na madrugada de Buenavista. Agora, quando eu comecei na vida, eles tinham esmeritado. Depois eu disse assim, que eu não venho pra errar até o outro lado. E eu disse que era assim, mas eu estava tão nervioso, eu estava tão nervioso, então estava com muita música. Então, segurou o piano. E depois eu vou passar o problema, tem uma salvação, Eu toquei um pibia a água e saquei um daquilo, mas o piano é outra coisa. Na teoria... Quando eu cheguei lá... Quando eu saquei lá... Quando eu saquei lá... Quando eu saquei atrás de um piano... Quando eu saquei lá... Quando eu saquei lá... Quando eu saquei lá... Quando eu saquei lá... Eu saquei lá... Sim, sim, sim... Assim na grande... Eu toquei um pibia a água... Eu não posso explicar, mas eu saquei lá... O negócio que eu saquei... Quando o Dio se manda para a barra mesmo. Eu toquei um pibia a verjilha... Para o Dr. Ten sem nenhum problema... Agora, como é que eu saquei lá... 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 Agora, agora eu vou falar com o senhor me aceita com ele. Eu sou mãe para mim, então agora eu vou estar na casa, no dia, eu também tenho uma tira-te, então eu sou mãe para a bom classe, com o senhor avisava-me me ajudava-me esta noite. Agora eu vou ensinar a música para tocar o piano na minha cidade. Então o senhor me toca tocar o piano. Não é assim que você gosta de papi, aprôba-nos, tudo que você vai ter estudante, aprôba-nos, para o meio de palavras. Agora, prova-nos, agora, neste momento, aqui, que é verdade, que é piano. Nós estamos ansiosos para nós por... Eu falo para nós, para nós, para nos comunicar, quando Deus está broma com nós. Nós temos que compreender algo. A turco está começando a palavra, mas a palavra tem algo ancrado em meu coração. Amém. Então, esta é a palavra que tem meu coração para começar a trabalhar com Deus. Seguro, seguro. Então, esta é uma cantiga que você quer que a maioria das pessoas não conhece. Não sei. Nós estamos aqui agora. Prova-nos. Vamos provar. Então, esta é uma cantiga que você quer que a maioria das pessoas não conhece. Então, esta é uma cantiga que você quer que a maioria das pessoas não conhece. Não é uma cantiga que você quer que a maioria das pessoas não conhece. Ah, sim, sim. É uma cantiga que você quer que a maioria das pessoas não conhece. Ah, sim, sim. É verdade. Então, esta é uma cantiga que você quer que a maioria das pessoas não conhece. Então, esta é uma cantiga que você quer que a maioria das pessoas não conhece. Então, esta é uma cantiga que você quer que a maioria das pessoas não conhece. a maioria das pessoas não conhece por coração, porém você quer que a maioria das pessoas não conhece. No coração, nós não percebemos de mim. Agora, o coração está na maneira que a Cristo está desejando e é por broma com nós. Então, você não permite a Deus o endenação de alguém aqui. Nós permite a Deus te broma com nós. Simplesmente, te desejamos o que é a agradar de Deus. o nome está dominar e beber, não está, esse é o ponto, o ponto está para o que você sabe, o que Deus quer, para morar assim, assim, o que você sabe, o que você sabe, a nossa voluntade de Deus, deve ser, compara. E você, meu irmão, o que Deus quer para nós crescer, crescer em Cristo, a única maneira de nos conhecer e crescer em Cristo, é a primeira palavra mesmo. A maneira que você diz a Deus, Deus não quer para poder um médico, como você vê, o que você tem, para o qual você sabe, viver, para o qual você sabe, querendo aplicar a minha vida. Até o qual você está aqui, ora com Deus, do novo conhecimento, do novo compreendimento, fazer o que você sabe, para o medo de seu espírito, e mesmo, está a raça e a trabalho, para o que você sabe, mais, a palavra de Deus, para o que você sabe, mais, a palavra de Deus, para o que você sabe, mais, a palavra. E o coração está mais engañoso com o teu, cujo, e está totalmente corrupto, quem pode compreender, a dor e o Senhor está pisa no versículo 10, A mim, Senhor, das crudia coração. Vida-se a mim na mente para donar cada um segundo a sua conduta, segundo a fruta de seu peito. E como eu acorde o versículo aqui sempre, eu acorde para você escutar um sermão. O sermão aqui é um dia para estar live. É um pastor aqui, um pastor de Santo Domingo. Então, em um momento, eu explico que é um gênero que cada vez de novo, não é um gênero de uma semana de predicação. Dois semanas de predicação. Tem uma luna de predicação. Então, a pessoa aqui tem hora e não acaba de comprar no coração. Para sombra, é saca da cana do Deus. Então, está aqui dois semanas de campanha, de ir a predicação, etc, etc, etc. Então, o oraco está na casa preparando a palavra de Deus que é um inimigo que tem um gosto em sua cabeça. Então, a pessoa sempre tem uma luna e o versículo aqui quem pode componder o coração está sendo engañoso. Então, a pessoa guarda com Deus a pessoa com essa escuridinha do coração. Que é o menor que não importa de Deus que está sendo tudo o que Deus está avisando. Ora, com algo roubez na minha mente, na minha pensamento, você não tem que morrer para o Senhor que está escuridinha do coração. e minha está filta, saca tua porcaria a minha foto. Vamos ver a sua casa. Tua conversa está sendo interessante. Nós temos que... quédate aqui para o que está a ver, a ronda, damos que para o encorajamento Então, eu tenho certeza que vocês não contam realmente Querem em Deus, está claro Para a broma com nós, Deus também Bom dia, dia domingo Eu sigo com o bendicionado, cuidado Ante a nossa queda Segura, meu irmão Então, nós vamos nos andarmos E quero que o bendicionem, Senhor Amém, igual É aqui, querido Hoje em dia, nós atrecemos para o que dá nosso encorajamento Nos está perto de um tispa Para que tu narrate E eu divulgou antes e agora Esse é o nosso tema O Awe, nossa trata De já domingo, Marita, Conexia Nos está perto de um tispa